A intenção está para aliviar a pressão com o time na e-bitch-nandilante do hotel na Palm Beach. A planta inclui para criar facilidade para o turista tem mais opções. Facilidade da maneira banho, restaurante e lugar de recreio para a família completa. O projeto aqui está conectado Linear Park fase 1 com Linear Park fase 2. A parte segura pode encargar de parte do Conselho do Ministro para acoplar a necessidade que tem aqui. A gente tem uma política de um bando para a regla, para a lei que estamos a executar no momento aqui. Mas de outra banda também o aspecto da infraestrutura. Então é um prazer que eu estou junto com o colega Bermúdez. Nós estamos a fazer um documento aqui com a FDA para transformar aqui por um início de trabalho aqui também. Mas é muito bom para cada um de nós que atrasa, Arriba o projeto aqui na Tura e Departamento, na Tura e Ingenieria, e mais que tudo na FDA tem mais paciência, puxar cada viaja para me enxurre que o época da classe mais pronto quanto possível. Para de forma aqui em Anuário, poder de Deus me ter vir a direcção de seu hotel. Aqui se contém um pouco de trabalho com o senhor Warrapuniano, e o trabalho para realizar o Warrapuniano para de forma aí em High Season outro ano, nós temos isso aqui completamente claro. Nosso trabalho, o Warrapuniano, por fim, é resultado do programa. Bem, a FDA nos atrasa sempre com o programa, com uma coleção de projetos, com uma meta comum, e junto, no fim do programa, o resultado completo. De maneira que a ministra indicar, é que aqui também conecta duas fases de Linear Park, que não está diretamente com a FDA, para fazer parte do plano integrado com a FDA da parte, e assim, a nossa sorte com o turco está bem junto, e a fim, nós temos um projeto, um programa completo, completamente executado, com a SIRB, a nossa comunidade, e para beneficiar nosso mês, mas também o turismo e turismo na Diaruba. O investimento da área de Surfside está um inversão de 1,87 milhão florim, com uma duração de 170 dias, e a programação para iniciar com o projeto aqui dia 20 de anuário, e completar fim de setembro para o começo de outubro de 2015. O projeto principal é a construção de carreteras, parking lot, o ponimento de clenca, o passo da linha de parque fase 1, nós podemos ubicar na protona de as Américas, tem um estrangeiro hotel sub-beach, assim, não é chamada estrangeiro, o sistema de trenaje, para água de llovida, deucos, e o projeto de iluminação, tem banque para a gente cinta, barilha de sushinã, também é o MBC, camina de acesso com a mata na local, fazendo principalmente uso de treuif, coco e caguara espanhol. O projeto também é parqueio adicional, com mais gente para parar na auto, e também um mural de proteção, para separar beach, para o tráfico. A fase aqui está incluindo luz, está incluindo vegetação, também aspecto de beach, e a lo que tem mencionado, fazer fresco incompleto, Santo Blanco, para nós upgrade a beach, sua qualidade completa, banda de inversão de TPF, também, com a hora, assim, no momento, não é que tem facilidade, não é que o trabalho construído, caba, para o que trata, chiosco, banho, etc, etc. Para o que trata, a fase número 2, de linha de parque, de parte, de retorno das Américas, vai na Brantwer, 12 semanas passadas, nossa firma, um contrato com a Elmar, que é uma iluminação, um lobby para parte aqui, se é um lugar, de um momento para outro, que é uma iluminação, não somente a carretera, mas a iluminação, para dentro também, para que seja um uso de área aqui, e também, se não for firmar caba, é um processo, for firmar, primeiro, quando a gente acaba, tem uma suma adicional, de mais ou menos, de 280 mil florins, que tem parte de vegetação, mata, páture, pot, que tem em an, plus, drenagem de água, etc, etc. E a parte A, que não é que é claro, tem uma parte de fase 2, agora, que é um quarto de 1, que é completamente claro.